A glória, a glória de Deus Aleluia, glória a Deus Quem já gritou, o santo dos santos Nem ou não, não sabe viver O que te deu A glória, a glória de Deus Aleluia, Jesus, glória a Deus Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Aleluia Santo, 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 Deus, que vem a Cristo, Santo no Santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Aleluia! Glória a Deus! E o caminho Santo, o santo Em outro lugar A glória de Deus E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Aleluia! Glória a Deus! Glória! 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 Seja bem-vindo, Deus. Seja bem-vindo, Deus. Seja bem, meu querido. Seja bem-vindo, Deus. Aleluia.